Música Prefeitos de todo o estado do Rio terão um espaço dedicado na nova sede da Alerj. Nossa equipe foi recebida pelo idealizador do projeto Rui Aguiar, que nos apresentou o novo espaço. Música Aqui na nova sede da Alerj, um novo espaço foi recentemente inaugurado, nomeado como o Gabinete dos Prefeitos. Este local foi especialmente pensado para receber os chefes dos 92 municípios do estado. Aqui eles terão à disposição toda a infraestrutura, que conta com internet, data show, além de uma ampla sala de reuniões, para que eles possam trazer aos deputados todas as demandas e particularidades de cada região do Rio de Janeiro. Música É uma determinação do presidente André Ciliano, essa integração dos executivos municipais com a Assembleia Legislativa. Algo que, pela primeira vez na história nacional, uma Assembleia Legislativa tem um espaço dedicado somente aos prefeitos. A que os prefeitos vão poder se reunir, reunir com os seus assessores, com os seus secretários, a fim de pensarem as demandas que podem trazer ao estado do Rio de Janeiro, a fim de pensarem as demandas que podem levar ao Congresso Nacional ou até mesmo ao Executivo Nacional, a fim de buscarem soluções para as suas cidades. Um espaço amplo e nós colocamos à disposição secretárias, um setor de informática com impressora, com internet, computador, um atendimento de excelência. O prefeito vai se sentir como se estivesse no seu próprio gabinete, na sua cidade. Música